Vamos falar sobre imposto de renda, já foi liberado o programa do imposto, não é isso? É isso, Cíntia. Hoje mesmo foi lançado pelo governo federal o programa do imposto de renda 2024 em uma ferramenta que já pode ser utilizada a partir de hoje. Vale ressaltar que o prazo do imposto de renda começa na sexta-feira e vai até o dia 31 de maio, mas ele já pode ser utilizado para quem quer já preparar a sua declaração. E para preencher a declaração do imposto, é preciso então baixar o programa pelo site da Receita Federal e depois começar a preencher esses dados. Vale lembrar também que a declaração de pessoas físicas também pode ser preenchida de forma online pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e também para tablets. E complementando também essa informação sobre o imposto de renda, ontem mesmo a Câmara Federal aprovou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. O projeto de lei amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, R$ 2.842. Essa proposta agora vai ser enviada ao Senado Federal. O texto é do líder de governo, do Lula, que é o José Guimarães, do PT do Ceará, e incorpora uma medida provisória sobre esse tema. Muito bem. O presidente Lula disse ontem que tem um compromisso com o Brasil, que é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Há muito tempo se luta com isso, porque acabou que ficou, com a inflação, com o passar dos anos, ficou esse número de contribuintes, acabou crescendo demais, porque não houve reajuste na isenção.